Posso entrar? Meu filho é vindo do Brasil, você acha que eu vou ter medo de arma? Posso levar esse pra casa? Eu sempre falo isso. A antena aqui. E ninguém me escuta, eu acho bizarro. Nossa, que animal estranho, gente. Entra no personagem. Veio de Júpiter pra cá fazer o quê? Só na caixa! Existe outras 50 áreas secretas? Ou tem 53? Sei lá. É o Michael Jackson ali? Peraí, gente. Deixa essa aqui. O que esse botão faz? O que? Eu lá vou comprar droga. Se eu quisesse droga, eu ia na esquina da minha rua. Deixa eu entrar aqui nessa merda. Ai, gente, é que eu tô fora do Brasil, né? Aqui é outro idioma. É outra cultura. Sei lá, eu vi isso numa novela uma vez. Ó, eu vou levar esse, vou levar esse, vou levar esse. Que família, menino? Eu vou revender. Deixa eu entrar no Brasil, pra você não ter problema comigo, seu guarda. Vamos me ajudar? Anitta, Anira também. Mas nós escutamos outras músicas. Essa, por exemplo. Com essas? Vamos esbarrar em alguém e falar perdão? Perdão! Vai, vem bater não! Qualquer coisa a gente passa o iPhone pelo rio. Não é porque uma vez a gente matou 70% da população de vocês que a gente vai ficar brigado, né? Isso tem uma cara de que vai me sequestrar. Eu não quero van, não, amigo. Eu vou a pé mesmo. Aqui, meu filho, é mi documentito para entrar em tu paisito. Eu nunca vendi um ovo podre na minha vida e que cai um raio na minha cabeça de... Está passando em sua rua o carro do ovo. Ovo vai... Cheguei, galera! Vem, gente! Vem, senhora! Vem dar uma olhada nos meus ovos da galinha. Pelo amor de Deus. Então, o ovo de urubu acabou. É, menina, sai bastante esse modelo. Meu ovo que ela falou isso. Literalmente. Então, Fátima, você virou galinha? É porque você está botando os seus próprios ovos, né? Nunca mais comprou aqui comigo. Atenção, atenção! Seu Zé, o caloteiro, não pagou meus ovos. Esse é de galinha, esse é de ganso e esse é de jacaré. Ah, você quer ver uma galinha? Olha aqui, ó. Igualzinha. Eu vou pegar um rica porra do carro do ovo. Não vai, não! 30 ovos por 10. Você ainda quer um desconto? O que que é, Dona Maria? Mãe, eu tô na Glo... no SBT! Meu nome é Felipe Paiva. Eu moro lá no ABC. E eu sou consultor de que tinha dois anos, porque o boticário me rejeitou. Não pode falar. Letra A de Avon. É... letra R. Letra R de rato, tem? Ha! Chupa, véia! V de avião. V de avião. Eita roleta pesada na bexiga! Ô, Rebeca, você é mais legal que a Patrícia, viu? Mas fica fã aqui entre nós. Perdi tudo! Perdi tudo! Ah, minha filha, vem aqui pra ganhar! Perdi tudo! Letra G, de João. Que passou, Dei? Ai, que inferno! Tá manipulado! Ai, é... é o lambo, vrido e... Moço, me vê um pastel com caldo de cana? Achei que é pobre é outra coisa, né, minha filha? Eu tô fazendo um negócio vibes aqui! Cala a boca! Que torre Eiffel! Eu quero ir nas catacumbas, ver os corpos, os povos mortos! Eu já tinha ido pra Paris, Cida do Norte, mas agora eu vim pra Paris mesmo! Que bonita a Mona Lisa, gente! Vambora! A Revolução Francesa, vocês chamam só de Revolução? Então, menina, no Brasil, a gente tem o pão francês, né? Que é parecido! Que que esse mímico tá... Oxi! 3 euros? Isso dá tipo, 1 milhão de reais! Mãe, é lindo, mas tem um cheiro de mijo! Hum, gostei não! Eita! Ó, se o filme for ruim, eu vou falar! Eu fui na Americanas antes com o pessoal! Gente, faça manteiga! Cadê o frango? Oxi, já acabou! E ainda tá nos trailers? Tá arreprendido, meu pai! É claro que a minha é meia, moço! Eu tenho 12 anos! Tu tá comendo merda! Acabou, gente? Acabou! Gente, esse 3D é muito realista! Meu cabelo! Teria sido melhor ir ver o Pelé! Hashtag no cinema! Dá licença, licença, senhora! Deixa eu sentar aqui! Então, compra merda do uniforme, senão amanhã você não entra aqui! Tá bom! Já te dei muita chance, Marcos! Não vou te dar outra chance, não! Chega! Pra mim, não dá mais, não! Eu não vou te suspender! Você acha que eu vou te dar dia em casa pra descansar? Você tá expulsa do passeio! O que que a Júlia fez, professora? Ela insulta todo mundo! Ela ataca todo mundo! Se ela tá do meu lado, se ele está do meu lado, eu tinha dado uma porrada nela assim, ela é debochada! Porque depois, vem mãe falar comigo em casa! É tão comportado! Cadê essa educação aqui que eu não tô vendo? Acho que já vai bater o sinal! Tá vendo? Você acredita que não chegou a verba pra reforma até hoje? É novo! Paola, deixa eu te fazer uma pergunta! Você tá passando por dificuldades financeiras em casa? Não! Eu tô regulando a antena! Porque a história que Deus me contou não é a mesma que você tá me contando! Acho que tá com um problema no sinal! Aquele ali? Esse que te digo! Eu tô sabendo! Que teu rabo tá fedendo! Brincadeiro! Eu não vou falar isso não! Menina, vem cá! Eu vou falar! Eu tô vendo! Que revelação, menina! Tô vendo essa sujeira aqui que vocês não vêm varrer essa igreja! Não corre não que eu vou te pegar! Ah, meu filho! Deus tá te falando, menina! Para de ficar atrás de macho! Eu tô com cara de raven pra ver o futuro! Não é assim que funciona! Para de me pedir coisa! O que você não me conta, Deus revela, minha filha! Eu não sei quando acontece! Às vezes eu vejo uma pessoa e... Moça, você tá precisando de um abraço? Deus tá dizendo que aquela sua porta de emprego só vai se abrir quando você for entregar currículo! Para de ficar na cama o dia inteiro! Deixa só eu puxar aqui rapidinho... Sushi, sashimi, tempura... E eu quero me cagar! Ai, dá licença! Muda aqui! Bem melhor! Sem pai? Não! Eu tenho pai no Brasil, menina! Vamos esbarrar em alguém e falar comendo assai? Comendo assai! Ai, gente! Eu precisava me cagar! Como é que eu vou fazer essa privada? Gente! Caiu água no meu rego! Oxe, esse sushi tá diferente, moça! No Brasil a gente põe maionese! Eu amei essas cafeterias! Eu acho mais engraçado, porque do nada eles fazem assim... Como é que é que fala isso? Amidekudasai! Ih, me borrei! Sim, claro! Óbvio! É hoje que eu fico pobre nessas lojas! Cadê as coisas do Pokémon? Nada, relaxa! Eu sou fluente! Arigato sayonara! Rapaz, irmãs! Tudo bem? Que benção! Espírito Santo! Pois é, menina! Disse até que teve traição! Mas quem somos nós pra julgar, né? Deus tá me mostrando que é sua filha! Você não tem filha? Você vai engravidar! Não sei pra que evento arrumado! Deve ser pra se aparecer aqui pros varão! É, vou tomar vacina! Eu quero essas coisas da China! Isso aí é marca da besta! Você é louco? Ah, novo convertido! Seja bem-vindo, tá bom? Fica à vontade! Não dura uma semana! Ele vai ser obreiro? Pastor, ele tem tatuagem! É, mas a gente sabe que quem não votar em Bolsonaro vai pro inferno! Mulher tem que obedecer, ponto! Ai, machismo! Isso aí é coisa de mimimi esquerdo! E a irmã Ruth tava esses dias conversando com a Larissa sobre... E é isso mesmo que cê tá escutando! Porque... O Tucamano! Como que é o nome de jeito de Faraó? O Takusmano! Não sei! Essa é a mistura do Brasil com o Egito! Tem que deixar nos patas... Vai, minha filha! Dança aí! Eu achei que as pragas já tinham passado! Tá fazendo o que aqui, menino? O Mar Vermelho é azul? Tá errado isso aqui! Que camelo mais lindo, gente! Tira uma foto minha pra eu pôr no Insta! Sou Faraó! Sou Faraó! E se é uma múmia de verdade? Tá com a pele melhor que a sua, amiga! Calor da bexiga! Tá parecendo o Piauí! Que tecido bonito, moço! Vocês que fazem? Então por que aqui tá escrito Made in China? Onde é que tá o túmulo daquele Faraó famoso, o Tucano? Mas eu sei que você vai sair daqui! Ah, tchê manca! Alô, galera! Desculpa, amiga! Pelo bebê do meu vírus! Ai, que gostoso estar aqui em comunhão! Gente, eu tô falando igual a ela! Pelo bebê do meu vírus! Meu Deus! Próximo show é em Goiânia, dia 26? A gente vai como? De avião? Eu vou viajar de avião! Parei! Essa é muito linda! Não consigo cantar! Salte da fama! Salte dessa fama! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Eu não sei como você chegou aqui nessa noite! É! Sua filha é virgem, sim! No signo! Mas e eu, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada! Não, dona Maria! Não pode guardar isso aqui, não! Por isso que tá dando coceira na senhora! Obrigado eu, dona Marta! Imagina! Então, geralmente quando tá fedendo, quer dizer que não tá bom! Eu vou vomitar! Não, dona Neuza! A lavou, tá novo! Os lábios inferiores estão tão grandes que eu vou te dar até um batom! Então, dona Rosa, aqui tá tipo o alfabeto! Sabe o ABC? Então, aqui é DST! Como que você se previne? Não, minha filha, do Covid! Porque hoje em dia, menina, tem que vigiar! Não tem nada a ver com a candida do banheiro! É candidias! E é outra coisa! Tudo certo! Tudo saudável com a sua filha, dona Cleide! Música 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 Música